O jogo foi válido pela 13ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. A equipe de Mariópolis entrou em quadro após uma vitória por 3 a 1 contra a equipe de Laranjeiras. Já a equipe da casa veio de uma derrota para o Cascavel por 3 a 1. Com bola rolando, a equipe do Marreco criou oportunidades e abriu o placar com 3 minutos de jogo com Ronald. Os visitantes correram atrás e aos 9 minutos empataram com Biru. Três minutos depois, Hulk virou o placar para o Mariópolis. Aos 15, Canhoto empatou. Final do primeiro tempo, 2 a 2. Na segunda etapa, logo aos 3 minutos, Ronald marcou o terceiro para o time da casa. Em seguida, Tirson marcou o quarto. Faltando cinco, Chuates aumentou. A dois minutos do apito final, o goleiro Rafa Freitas fez a defesa, chutou e marcou o sexto. Final de partida, 6 a 2. Com o resultado, o Marreco assumiu a liderança na tabela com 26 pontos. O Mariópolis é o oitavo colocado com 20 pontos. A equipe suportou muito bem, não gostei ali depois de sete, oito minutos que a gente andou fazendo umas trocas. A equipe se desestabilizou, tomou dois gols ali que não pode. Uma equipe que almeja bater até o Joinville daqui a 30 dias. A gente tem que estar afiado, ajustar esses detalhezinhos. E esses errinhos a gente tem que dar um jeito de minimizar, que é o que aconteceu com o Pato, como a gente falou. Se a gente tivesse feito aqueles errinhos besta, com o Pato a gente já teria ganho. E os gols que a gente tivesse feito contra o Campo Morão, teríamos ganho. Então a equipe estava jogando bem, mas nós não estávamos concretizando isso em resultado. Então não adianta só jogar bem. A gente tem que reverter isso também em resultado. E hoje a equipe foi madura o suficiente, principalmente no segundo tempo, para saber o momento certo de punir, colocar a bola para dentro da casinha, como a gente gosta de falar, acertar a marcação. E a gente espera que de agora em diante a gente consiga uma série de jogos aí, buscando a vitória, que nos dê moral para o ambiente de uma régua, que quem ganha com isso daí é todos nós.